Durante a cerimônia de transmissão do cargo em Brasília, o ministro da Economia definiu a prioridade número um da política macroeconômica. A despesa da Previdência é o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. É o primeiro e maior desafio a ser enfrentado. Se for bem sucedido esse enfrentamento, há dois meses, três meses à nossa frente, nós temos dez anos de crescimento sustentável pela frente. E o mercado reagiu com muito otimismo. Nos dois dias que se seguiram ao discurso, a Bolsa de Valores bateu dois recordes históricos no volume negociado. Na quinta-feira, fechou com mais de 91 mil e 500 pontos. O dólar também recuou para o menor patamar desde novembro do ano passado. Há cinco anos, o governo gasta mais do que arrecada. E quando os economistas olham para o tamanho da dívida, mais da metade das despesas é decorrente de gastos com aposentadoria. Por isso, o mercado viu de maneira tão positiva o compromisso da equipe econômica com a reforma da Previdência. Isso já é um sinal muito positivo para o mercado. Então, acho que isso gerou essa onda de otimismo, por exemplo, na taxa de câmbio. Paulo Guedes também reafirmou a necessidade de fazer privatizações e de diminuir a carga tributária para cerca de 20% do PIB, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país. O ministro também falou da necessidade de desvincular os gastos do orçamento para fazer os recursos chegarem aos estados e aos municípios. Se o nosso governo está sendo transformado, se era um governo que fazia infraestrutura durante o governo militar e ele vai ser transformado num governo segundo o Pacto Federativo, esse é o algoritmo de transformação, como é que transforma de um regime politicamente fechado que investiu em infraestrutura, num regime politicamente aberto que descentraliza recursos para estados e municípios? E esse dinheiro, então, vai para a área social, para a saúde, para a educação, para a segurança. A nossa nova Previdência, que está marcada ali, tem um encontro marcado ali na frente também, porque nós temos um compromisso com as futuras gerações. Para essa estrategista de câmbio de um banco de investimentos, se aprovadas, as reformas podem fazer o país retomar a rota do crescimento econômico. Quando o governo sugere a intenção de fazer essas reformas e, acredito, quando os empresários, os consumidores verem as coisas andando, causará uma sensação melhor e, portanto, a confiança aumenta. Um cenário de confiança maior também é um cenário maior de crescimento econômico. Então, eu acho que isso pode gerar, sim, crescimento econômico. A partir de segunda-feira, estados do Norte, Nordeste e Sudeste vão receber mensagens sobre o bloqueio de celulares irregulares. A partir do dia 7 de janeiro, a Agência Nacional de Telecomunicações vai passar a notificar usuários que têm aparelhos de telefone celular irregulares. Assim, são considerados os celulares que não possuem o selo de certificação da Anatel. A iniciativa começou em maio do ano passado e já bloqueou 100 mil aparelhos. Agora, a medida será estendida para nove estados da região Nordeste, dois da região Sudeste e quatro estados da região Norte. Os novos bloqueios começam no dia 24 de março, 75 dias depois do início das notificações. Celulares que foram comprados em estabelecimentos legalizados com nota fiscal podem ser trocados com base no Código de Defesa do Consumidor. Para saber se o seu aparelho está legalizado, basta consultar o site da agência no endereço www.anatel.gov.br. De São Paulo, Ricardo Ferraz.